Fala pessoal, beleza? Tô chegando com mais um vídeo pra você, é isso aí. Hoje eu estou aqui no Mirante Residencial Vilela, tá bom? E desse ponto aqui é possível tá tendo aí uma visão aí privilegiada aí de parte da Zona Sul de Leos, beleza? Vou tá fazendo aqui algumas imagens pra você e você acompanha aí no canal Tony na Trilha, beleza? É isso aí. Esse espelho d'água que você vê aí embaixo é o rio Almada, o rio Cachoeira, perdão, o rio Cachoeira chegando aqui no litoral de Leos, tá bom? Ali na frente fica a Sapitinga e o rio Cachoeira ele forma aí primeiro a Baía da Sapitinga, depois ele passa aí pela ponte Lomanto Júnior e mais na frente forma a linda Baía do Pontal, tá bom? E depois da Baía do Pontal ele desce passando aí pela ponte Jorge Amado, a ponte nova e ali ao lado do Morro do Pernambuco e ao lado da Praia da Avenida ele se encontra com o Oceano Atlântico aqui no litoral de Leos, beleza? Olha só que maravilha, todo esse espelho d'água aí, o rio aqui fica bem largo, né? E toda essa área aí também sofre influência da maré, tá bom? Daqui desse ponto você vai de barco aí até o Banco da Vitória, beleza? E a maré consegue deslocar essa água aí até exatamente ali o bairro do Banco da Vitória que fica a mais ou menos cinco quilômetros daqui, beleza? E ali ao lado da cabeceira do aeroporto Jorge Amado também tem o rio Santana que vem do rio do Engenho, esse rio se encontra também aqui nesse ponto com o rio Cachoeira, tá bom? Formando aí toda essa maravilha, todo esse espelho d'água aí que você pode acompanhar nas imagens. A imagem é um pouco de longe, né? Mas dá pra você visualizar aí essa maravilha que é esse local e ali fica toda a parte da zona sul de Leos, aquela parte dos prédios, o aeroporto, né? Alguns bairros aí, o bairro do Pontal. Aqui à nossa esquerda é possível, tá vendo ali a ponta da torre da ponte Jorge Amado, ao lado ali o Morro do Pernambuco. Há uma vegetação muito grande aqui, né? Toda essa área verde aí embaixo é uma área de preservação ambiental, é uma área de manguezal, né? O manguezal que é vida, é um beçário aqui. Olha só que maravilha! E o mais impressionante, nós estamos aí no inverno e olha só que contraste lindo aí do céu azul, né? Com o espelho d'água, o mar mais à frente lá também é azul. Então, é uma imagem linda, né? É um cenário maravilhoso, principalmente pra gente que estamos aqui em um período de inverno aqui na cidade de Leos, né? E só à noite mesmo que a temperatura cai um pouco, mas durante o dia tem sido assim, ó, céu azul. Pra outra pessoa que chegar aqui, pensa até que estamos no verão, né? Mas isso aqui é o inverno ilhense, hein? Tudo lindo na Bahia, Tone na trilha, fazendo mais esse vídeo aí pra você. Hoje aqui no Mirante Residencial Vilela, tá bom? Desse ponto aqui é muito lindo a vista aí da zona sul de Leos. É isso aí. Se você gostar desse conteúdo, já deixa aí o seu like nesse vídeo, tá bom? Compartilha aí com seus amigos, com seus familiares. Ative aí a sua inscrição no canal se você ainda não é inscrito. Se já foi inscrito, um forte abraço, tá bom? E interaja com a gente aí também através dos comentários. Valeu, até a próxima com mais um conteúdo, hein? Tchau.